Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias e vamos lá Vamos falar desse filme que eu vi e já não considero bosta, nem um filme mais estranho Chama Hashtag Horror Ele é um filme barra terror suspense, eles colocam aqui De 2015, vamos ver se o cara veio, não sei, pelo conteúdo eu acho que ele é russo esse filme Esse páscoa vódica, eu acho que ele é russo, que filme estranho Tudo começa num grupinho de garotos de 12 anos, rebeldes, que ficam fazendo cyberbullying entre elas mesmas Elas ficam brigando, se xingando E elas vão visitar uma menina lá, que é escrotona também Todas elas são escrotas, na verdade, todas elas são escrotas E elas vão visitar essa menina que chama Sofia Elas vão visitar essa menina que chama Sofia, e a menina escrotassa também Tudo podre rica, a mais pobre é a menina, a Sam, que é uma que também é escrota também Com a mãe, tentando se matar Tem um passado estranho também Daí, elas estão lá e conversando Vem uma xingando a outra, chamando de burra, e escrota, e gorda, não sei o que E você é feia, você não sei o que E começa até que uma lá, que é a Cat, ela começa meio que a abusar dos, das ofensas, né Tornando muito pessoal, né, afundando as ofensas e tal Indo mais profundo e machucando as pessoas Machucando as amiguinhas dela Tipo, muito, digamos assim, a zoeira muito pesada Ela ficava o tempo todo brigando, se xingando Mas daí, essa aí, ela começou, ela só achou que ela abusou A Sofia, que é dona da casa, achou que ela abusou Daí, expulsa ela, daí ela começa a sair correndo pela coisa Até no frio, no meio da neve Ela começa a sair correndo no meio do mato E liga pro pai dela, que o pai e a mãe dela tinham morrido Né, só o pai, o pai também tava meio aí, nem aí pra ela O pai também era meio louco na cabeça Né, a mãe da Sofia também é louca, também na cabeça Tá, né, beleza E vai, papo, vai, papo, vem Né, vai acontecendo isso aí As mãos brigando e tal, e discutindo, e xingando Né, e tirando foto E não entendi muito bem esse negócio lá Que ficava aparecendo as fotos, tipo, postando as fotos Na internet, e levando like e tal Entendi muito bem o que eles queriam dizer com isso Que tipo, meio que era um vício delas tirar foto Vício na internet Um vício de ser com o celular na mão Que hoje em dia é uma realidade no mundo, né As minhas crianças, hoje 11, 12 anos Ficam o tempo inteiro com o celular na mão Às vezes nem interagem com ninguém Né, um vício realmente Daí, tá, papo vai, papo vem Né, essa cat perdida O pai dela aparece lá, ameaça os meninos E ficam brigando, e vai, 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 vai pra cá E vai pra lá, e pra cá Né, mas o tempo todo Que tá acontecendo Todas essas coisas que tão acontecendo Que elas tão brigando Tão conversando Tão discutindo Tão conversando coisa boa Tão conversando coisa ruim Tão se xingando Tudo o tempo todo Tem, parece que alguém filmando Né, tipo, fazendo uma live Mostrando elas lá dentro da casa Mostrando onde elas tão Mostrando elas saindo pra lá Mostrando elas indo pra cá Então o tempo todo elas tão Tem alguém, tipo, alguém Como se fosse alguém Observando elas E elas não entendem muito bem O porquê E também não sabem Que tão sendo observadas, né Até que começa a morrer Mas não morre todo mundo Né, demorou muito o filme Tipo, o filme tem Uma hora e 37 minutos Né, por, tipo Doze, 17 minutos Mais ou menos Que começa a acontecer Tudo de uma vez só Pá Um turbilhão de emoção Tudo de uma vez só E aí o filme é meio chato Assim, meio paradão E elas ficam só aquelas coisas De cyberbullying Conversando e xingando E se odiando Dessteza Né, e não colabora Eu gostei da fotografia Que lugar é muito bonito Eu não sei se eu Se eu posso chamar de fotografia Isso do filme Mas o lugar que ela está É muito bonito Uma casa, assim, gigantesca Bonita no meio do nada No meio das árvores Assim, nossa Eu achei o cenário muito bonito Né A casa é maravilhosa também Piscina lá Cida Tudo de vidro Nossa, coisa louca Gostei daquela casa Aquele lugar Aquele ambiente ali Daí beleza Tem alguém vigiando ela Eles começam a morrer E tal Ainda atrás E tal Né Daí O pai dessa cat Foi lá Daí descobre que ele Ele estava vendo Toda a live E viu o que estava acontecendo Por isso que ele foi lá Buscar ela Daí ele começa a falar Que aquela filha dele Está doente Depois que a mãe dele Ela morreu Ela ficou doente Né Não está se controlando bem Está descontrolada E tal Então daí Final de desconto De tudo Né Essa cat É a assassina Começa a matar as outras E mata Ela gordinha Mata a outra E acaba sofrendo A Sam E a Sofia Que é a A menina lá Que É a dona da casa Né Que não Toda a casa Menina é do escroto Também né O pai deles era escroto A mãe deles era escroto Então tudo escroto Gente escroto Daí Daí eles estão lá Chegando no final E tal A mãe da Sofia Tinha saído Né Sem falar que o pai dela Tinha sido assassinado Já Uma amante dele Tinha sido assassinada Então tipo O pai da Sofia Tinha sido assassinado Bem no começo do filme Meio que esqueceram ele lá Um tempão Depois Que foram ver Que a Sofia Viu que ele morreu E tal Daí tá Ah eles estão lá Tranquilão Né Tranquilão né Estão lá Brigando lá A mãe que tem Matado todo mundo Mata a gordinha Mata todo mundo Lá que tá lá dentro Só sobra a cena Né Aí a Sofia Daí Eles conseguem Deitar O final do filme O final do filme Que o final do filme É o seguinte A mãe Da Sofia Tá chegando As duas estão com A Sofia E a Cat Estão com uma arma Uma pra outra Apontada Né E Então tipo Vou atirar uma na outra E ela começa meio que chorar Uma pra outra Daí a Cat Sai correndo Pula Em cima da Sofia Porque a Sofia Tenta se matar E a Sofia Meio que sofria Porque odiava a mãe Porque a mãe só viajava Não tava nem aí pra ela Então Aquela coisa de adolescente Revoltado Né Do nada Daí beleza Daí tá Aí acabou o filme E nem começa a dizer Garotas mortas Triste garotas mortas Na cidade Aí bota a foto da Cat Que fala que foi ela Que matou E tal Daí Eu fiquei me perguntando Qual é a motivação Por que ela matou Né Por que ela matou Daí mostra lá Uma cena Quando ela era pequena Com a mãe viva ainda Que a mãe também Meio que ignorava ela Deu um tablet lá Que ela viu coisas Ruínas De um jogo lá Que tentava Ficava forçando a pessoa Pra ter popularidade Nesse jogo E daí ela Ficou meio fascinada Por essa popularidade Por like Compartilhamento Por visualizações Ela ficou com meio que Fissurada nisso Foi crescendo O cara É meio que fissurada nisso A mãe dela morreu também Daí ela meio que se perdeu Foi o cara Vem mais louca Presa dentro dessa Essa loucura Do computador Do internet Das mídias sociais Né Que a grande motivação dela É que ela queria Ter mais likes E curtidas Que todo mundo Fazendo essa live Filmando as meninas lá E matando elas depois Que motivação bosta Também né Que motivação bosta E aí acaba o filme Se chama Hashtag Horror Pra mim não tem nada de horror É um filme Muito ruim Só pra mim Eu não sei se posso chamar De fotografia Mas eu chamo de fotografia De imagem lá Do cenário Muito belo Maravilhoso Gostei aquele cenário Né Tem na Na Prime Video Né Não recomendo você ver Que é um filme muito ruim Você vai perder 1 hora e 40 de filme Né Mas se você quiser ver Tirar suas conclusões E dê seu like Dê sua opinião Se você viu esse filme Hashtag Horror E é isso aí Tchau 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 Tchau